Esta é a segunda edição do evento que pretende reunir muita gastronomia, dança e música. Mas olha, quem vai trazer mais detalhes pra gente são as organizadoras, a Laís Moraes e a Marylande Rodrigues. Então, Laís, segunda edição, mas conta pra gente como foi que surgiu essa ideia. Então, Lu, a gente teve a ideia após pandemia, né, porque a gente sabe que não está fácil para os microempreendedores. E até aqueles vendedores online, eles têm aquela lonjinha online, eles estão aderindo, eles estão gostando. Então, a gente resolveu trazer eles pra cá, pra que eles pudessem divulgar os trabalhos, né? E a programação, conta pra gente um pouquinho do que vai ter por aqui. Vamos ter dança, vamos ter música ao vivo, vamos ter uma recriação para as crianças. Enfim, dança também, vamos ter dança, todo mundo vai dançar, tá bom? E aí, fiquem à vontade pra trazer toda a família. É uma programação de família mesmo. Isso, família mesmo. Ô, Laís, falando de música, né, como a Marylande citou, o cantor que quiser participar vai ter um espaço aqui, né? Vai sim, Lu, no domingo. O cantor da terra que quiser participar, quiser mostrar o seu trabalho, vai ter o espaço livre, a partir das 14 horas, pra trazer o seu trabalho. Uma hora você canta e divulga o seu trabalho aqui conosco, na Conexão Empreendedor. Esses expositores vão trazer o que aqui pro público? Então, aqui vai ter gastronomia, vai ter muito acessório, muito artesanato, calçados, tudo que o Sérgio de Pano precisa, né? Então, pode deixar o convite pra que quem tá em casa venha participar. Então, gente, não falta e vocês não vão se arrepender, entendeu? Porque vai ter muita coisa boa, principalmente na gastronomia, né? O artesanato também, tudo que nós gostamos, tudo que gostamos, certo? Então, fiquem à vontade e venham, venham e vocês não vão se arrepender. Então, o convite tá feito, não vai perder essa oportunidade, né? Oceana Góes, para o Jornal da Peripê. Oceana Góes, para o Jornal da Peripê.